Olha só meus amigos, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa aqui que eu descobri no pneu. Olha meus amigos, a melhor coisa para achar furo de pneu de carro é o espuminha assim com sabão e água. Botar água e misturar assim. Olha só quantos furos que eu achei esse pneu. Na verdade os arame que estão vazando. Aqui dá para ver? As bolinhas. Aqui. Olha ali. Ali. Aqui. Aqui. Está vendo? Vamos ver se tinha mais aqui ainda. Então meu amigo, na verdade ele estava saindo o ar pelos arame. Aqui também. Parece ali, né? Então é assim meus amigos. Muitas vezes esse pneu aqui, cada oito dias ele está enchendo. E agora hoje eu resolvi encher ele bem e botar sabão. Então toda essa área daqui em diante, daqui para cá, tudo isso aqui está vazando pelos arame. Claro que é um pneu bem usado já, né? Mas, né meu amigo. Então esse pneu aqui, ó. Já era. Aí, ó. Ó. Demorava oito dias, quinze dias para precisar encher ele, né? E aí então eu enchi. Mas agora, hoje, né? Descobri tudo isso. Que não tem mais conserto, né? Então, né? Começa aqui, ó. Até ali, ó. Então meus amigos, né? Queria mostrar para vocês isso aí. Que muitas das vezes a gente acha que está furado. E às vezes está vazando pelos arame. Igual aconteceu isso aqui. Isso que está vazando pelos arame, né? Eu achei que estava furado. Fui procurar o furo hoje. Porque volta e meia ele está vazando. Mas não é furo, não. É pelos arame. Não tem mais conserto. Então é isso aí. E até o próximo vídeo. Até depois. Valeu. Tchau.